Vamos passear depois do tiroteio Colher as flores que nasceram no asfalto Vamos todo mundo, tudo que se possa imaginar Vamos duvidar de tudo que é certo Vamos namorar a luz do calo petróleo Voltar pra casa no navio fantasma Vamos todo mundo, ninguém pode faltar Se falta calor a gente esquenta Se ficar pequeno a gente aumenta E se não for possível a gente tenta Vamos velejar no mar de lama Se faltar o vento a gente inventa Vamos temar contra a corrente Desafinar deu coro descontente Vamos velejar no mar de lama Se faltar o vento a gente inventa Vamos remar contra a corrente Desafinar deu coro descontente MENGEM CIDO PowerPoint Tipo PODO PODO wel Essigre A CIDADE NO BRASIL